Você começa com quantos anos? Com 14, dois dias nesse mês. Meu pai tinha ganhado para prefeito na cidadezinha onde nós moramos, em Minas Gerais, em Congonhas do Campo. Então eu e minha mãe assumimos, sem saber nada de comércio. E comecei a comprar, vender e foi espetacular, porque você acaba criando... Eu não digo que eu aprendi a ser comerciante, mas eu aprendi a preparar o meu corpo para fazer qualquer coisa. Eu acho que esse é um exemplo, é um exemplo que nós demos e temos que deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Se você tiver um filho de 14, 15, 16 anos, ele vai estar estudando, vai estar na escola. Eu estava na escola, eu tinha mais morto período, normalmente é de manhã ou de tarde, meu pai me obrigou a trabalhar. E tem muitas tarefas que as crianças podem fazer em casa, são de muito novos. Eu fui diretor de escola, então eu dei muita palestra para os pais, porque eu sempre disse que os casais não estão preparados para casar, e muito menos para ter filhos. Então o nosso trabalho na escola era primeiro dar instrução para os pais, depois para os professores e muito em terceiro lugar para os alunos. Porque se os pais e os professores estão se falando e falam de coisas que dizem respeito à boa educação dos filhos, a coisa está feita. É muito simples, você vai ter crianças educadas e não tem coisa melhor do que você dirigir uma escola onde as crianças ainda têm respeito. Tem um fotógrafo que ia muito lá cobrir minhas festas, ele teve um dia que ele entrou na minha sala e falou, Olha, eu quero te pagabilizar, é a única escola que eu não vejo ninguém no recreio mexendo no celular. Eu falo, olha, eu nunca proibi, mas eles têm o que fazer no recreio, eles têm que brincar, eles têm que jogar bola, têm que brincar de boneca, as crianças. Então não é que a gente se obriga a não ter. Se eles precisarem comunicar com os pais, na portaria tem três celulares, eles podem usar o que quiser. Mas não precisa ficar brincando com o celular na escola. Aí eles vêm aqui para aprender. Então foi assim, né? Obrigado.